Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que você quiser, tá certo? Essa é a sétima edição do Jornal da Betchuka, trazendo notícias maravilhosas pra vocês. Eu queria começar pedindo desculpa porque minha cabeleireira fuleirou comigo hoje, aí meu cabelo ficou desse jeito, tá certo? Mas hoje você vai conferir uma velhinha fechando numa festa, vocês vão ver já já. E tem também uma senhora que tá reclamando porque o dinheiro do Bolsa Família não dá mais pra comprar uma calça pra filha dela, porque uma calça pra uma menina de 16 anos é mais de 300 reais, né? E você vai conferir também erros da minissérie Sara Cangaia, tá certo? Meu jornal tá só começando e vamos embora. Boa noite. E eu vou começar logo o Jornal de hoje dando aí a notícia da velhinha que ela fechou numa festa. A velhinha fechou a danção. Acompanha aí. Roda, menino. Roda. A velhinha fechou a dança da velhinha que ela 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 fe E aí vocês viram que vó fechou na festa Não tinha pra caricata, não tinha pra animador, não tinha pra ninguém Vó foi a atração da festa Um beijo, vó arretada E agora a próxima notícia Hoje é dando tudo assim de uma vez É uma senhora que tá revoltada Porque o dinheiro que ela recebe Não dá pra comprar uma calça pra filha dela Porque ela disse que uma calça pra menina de 16 anos É mais de 300 anos Minha filha, tô mandando a minha Eu já tirei, botei até no cabido Entendeu? Tô mandando aí pra sua filha, tá certo? Confera aí Toma minha filha, é tua Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Meu dinheiro nunca aumentou Só ganho 134 reais Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha Que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais É mais de 300 reais É mais de 300 reais Uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha Ou toma calça É mais de 300 reais É mais de 300 reais Uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha Ou toma calça É mais de 300 reais É mais de 300 reais Uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais Meu dinheiro nunca aumentou Meu dinheiro nunca, 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 nunca É mais de 300 reais E aí vocês conferiram, né? A mulher tá revoltada Realmente, Dilma Vamos aumentar o salário aí dessa mulher, né? Ela que tá encaralhada Tá certo? E agora vocês vão conferir os erros de gravação da minissérie Saracangaia A gente se divertiu pra caramba Tá certo? Você vai conferir alguns erros aí Tá certo? Vem-te embora Saracangaia Vai poder rodar Ai, foda Fogo! Eu tô queimando! Tá batendo palma aqui, minha filha Tô com calor na vacurinha Ai, fogo! 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 Eu baquei! Mostra aí Tô aqui com ela Que também fez uma participação, né? Na novela Na novela não Na nossa minissérie E aí, como foi? Gostou de participar com a gente? Deu altas risadas Foi legal Então ótimo Gostou, tá aprovado Tá só esperando agora O resultado final Não é isso? Olha Então diga assim pro pessoal de casa Gente, eu adorei gravar Saracangaia Diga Adorou gravar Saracangaia? Pronto, olha aí É uma das atrizes de Saracangaia Manda um beijo pra todo mundo de casa Um beijo Beijo Assim Olha Tá aí Esses foram os erros Da minissérie Saracangaia Tá certo? Que bombou aí no Facebook Tá bom? Gente, eu queria agradecer Foi a sétima edição Do Jornal da Beto Que eu queria agradecer A todo mundo Aí que tá sempre me adicionando No Facebook 1 Lembrando que o Facebook 1 Tá lotado Só dá pra seguir Mas tem o 2 Procura lá O endereço tá aí No cantinho da tela Betchucatuz Tá certo? Procura lá E eu prometo que na próxima edição Eu volto com o cabelo bom Tá certo, minha gente? Um beijo Meu beijo aqui pra vocês Tá bom? Tchau E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau